Música Fala pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Lead Tech Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre um mouse de 10 reais, aquele mousezinho de escritório redondinho E eu comparei ele com outros mouses bem melhores Claro que foi uma comparação injusta né O objetivo do vídeo era só mostrar a diferença que um mouse faz na jogabilidade E no vídeo de hoje eu vou fazer exatamente a mesma, da mesma forma né, testar aí Só que hoje eu trago pra vocês esse mouse aqui galera Aqui vocês já devem conhecer né, aí diversas marcas acabam remarcando esse mesmo produto Com esse mesmo layout aqui né, mesma ergonomia, exatamente o mesmo produto Isso porque ele é um produto white label, pra quem não sabe o que é isso, esse termo É um produto basicamente que ele já vem pronto de alguma fábrica Normalmente são fábricas chinesas né, esse aqui no caso é um produto chinês E a empresa aqui do Brasil, seja lá outro país né, compra um lote gigantesco e coloca o nome da marca dela No caso já vem até pronto da China galera, eles não precisam nem ter aqui que colocar a marca né E essa é uma situação bem comum aqui no Brasil, não tem nenhum problema desde que o produto seja bom E é isso que eu quero provar aqui pra vocês galera É porque esse mouse aqui, ele normalmente é dito como um mouse gamer Ele tem aqui né, a ergonomia toda tracejada Botões extras É, questão de iluminação também Uma parada que as empresas colocam bastante marketing em cima E eu vou fazer um teste de rastreio Que é o que realmente importa né A gente quer que o mouse consiga ter uma boa precisão Fazer aquele rastreio bem feito Sem aceleração Que é quando o mouse trava em velocidades mais altas Ele não pode ter um load tão alto Que é quando o mouse começa a rastrear né Mesmo que você tire ele do mouse pad Enfim, alguns testes aqui que eu vou fazer em prática né No CS Global Offensive Eu vou comparar ele com outro mouse Bem melhor Que no caso aqui é o Moto Speed V70 Que tem um sensor topo de linha Que é o BMW 3360 Obviamente é uma comparação injusta né Porque esse mouse aqui é de R$35 Às vezes tá até um pouquinho mais caro Tem empresa que mete a mão mesmo Mas o objetivo do vídeo é justamente esse Fazer uma comparação entre mouses extremos tá galera É claro que você pode dar muita bala Usando esse mouse aqui no CS Obviamente existem outras qualidades aí De um jogador de CS Global Offensive Como por exemplo o posicionamento Saber de táticas Que vão também ser bem relevantes na gameplay né O mouse não é tudo Só que o mouse ele ajuda bastante Afinal de contas a gente nunca viu Um jogador profissional de CS Global Offensive Utilizar um mouse ruim né Então galera Chega de falar né Chega de falação Vamos aí aos testes Eu vou abrir também esse mouse aqui Pra vocês verem o que tem dentro Bom pessoal Rapidinho aqui só pra comentar um pouquinho Dos aspectos físicos dele Uma coisa que me surpreende É a ergonomia A ergonomia desse mouse não é ruim Ainda mais se você tiver Numa situação de mão Um pouco maior que a minha né Uma mão mais mediana Minha mão bem pequena Ele tem uma pegada Uma ergonomia bem confortável Principalmente se você tiver A pegada fingertip Ou palme né Palme ainda é melhor ainda Porque ele é um mouse Até grande As dimensões dele Não são tão pequenas E ele tem aqui Alguns cortes Que facilitam Esse tipo de pegada Palme por exemplo né Que é quando você coloca A palma da mão toda Sobre o mouse Ele até preenche bem né Esse tipo de pegada Uma parada que eu reparo Logo de cara É quanto ao acabamento Esse mouse não tem muito acabamento Isso porque o ABS Que ele é produzido né É de baixa qualidade A pintura também Que em algumas partes aqui É emborrachada Dá pra ver que é um pouco pior Do que de outros mouses Mais caros Obviamente também né Pelo preço Mas ainda assim de cara Já dá pra perceber aí A diferença de material Uma questão que muitas empresas Acabam fazendo marketing É em relação a esse Esse acabamento aqui No cabo galera Isso daqui acaba atrapalhando Muitas vezes Porque se for muito rígido Como é o caso desse daqui Pode trazer uma certa resistência Na mobilidade Então isso daqui vai acabar Atrapalhando ao invés de ajudar Então é até melhor Que esse cabo aqui Fosse sem essa malha protetora Eu sei que dá um pouco mais De proteção né Pra afiação Mas seria muito mais jogo Fazer um cabo mais maleável Como os mouses da Razer Agora estão vindo né Eles tem essa parte Essa malha protetora Mas ela tá vindo mais fininha E aí deixa o mouse mais leve Na movimentação Então aí galera A parte interna do mouse Vocês podem reparar aí Que a parte da carcaça dele É até boa né É um ABS ali Dá pra ver que é um plástico Inferior na qualidade Mas ainda assim Tá bem construído Tá até bem arquitetado Essa parte aí Da capa dele Agora A parte ruim Fica aqui Por parte da PCB Galera Dos componentes Que são utilizados Na PCB dele É simplesmente Uma das piores construções Internas Que eu já vi Ela tá pior Inclusive Do que alguns mouses De escritório Por exemplo Mouses da Logitech M90 Seria mais vantagem Você comprar Um M90 Da Logitech Que ia vir com sensor melhor E também com switches principais Bem melhores Que esse daqui Eles usaram um sensor Da marca Instante Que eu nunca vi falar Na minha vida E os switches principais Todos os switches Desse mouse São aqui de uma marca Chamada Oiton Eu acho que é assim Que se pronuncia O lado menos ruim Que eu percebi aqui Durante os testes Foi no codificador Da Scroll Mas eu também Não consegui identificar ali Ao certo A marca E outra coisa também Bem ruim É aqui A parte da PCB Dele mesmo galera Olha só A finura né Dos cabos Que plugam ali Do USB A solda Tá até De boa Mas dá pra perceber De cara Que é uma PCB De baixíssima qualidade Inclusive o mouse Também tem um peso Se vocês não repararam Lá no iniciozinho Peso pra dar aquela sensação De que o mouse Tem uma boa construção Tô agora aqui dentro Do CS Global Offensive Galera Pra poder fazer os testes práticos Alguns problemas Que eu encontrei No X7 Vou mostrar pra vocês Certinho Antes de mais nada Vocês podem ver aí Na Face Care Os dois mouses Lado a lado Quando eu for utilizar um Eu vou virar Pro sensor não interferir E eles estão plugados Direto na entrada USB 3.0 Tá? Da minha placa mãe Então vamos lá galera Vou mostrar agora pra vocês Os problemas que eu encontrei No X7 Primeira coisa Se você aumentar um pouquinho A velocidade do rastreio Já era O sensor falha Absurdamente Olha só isso galera Não tô zoando Olha só isso Se você forçar um pouquinho mais Dar um flick shot Ele já trava automaticamente É pior Do que Inclusive Aquele mouse de escritório De 10 reais Que eu fiz o teste Pelo menos o mouse de escritório Se eu fizesse um pouco mais rápido Ele ia Só se eu fizesse mais velocidade Esse aqui não Se eu fizer um pouquinho mais de força Olha só Se eu botar ele de lado De um lado pro outro Ele simplesmente trava Fica doido O sensor não consegue rastrear Outro problema É o angle snapping Que é quando o mouse Força a linha reta Ele força absurdamente muito Galera Se é que existe Esse termo Mas olha só isso Eu não faço um movimento Tão reto assim Mas mesmo assim O mouse força a linha reta Absurdamente Então também É uma outra parada Que é horrível Pra quem vai jogar CS Double Offensive Porque muitas vezes Você vai precisar fazer Um movimento Um pouco angular E por fim Mas também muito chato É o duplo clique Que esse mouse dá De vez em quando E isso acontece Por conta da má qualidade Da baixa qualidade Dos switches principais Que é um defeito aí Que muitos mouses assim Normalmente tem Em vez de colocar Um duplo clique Um switch bom Pelo menos aqui Nos botões principais Que é o que você mais usa Eles colocam switches De baixa qualidade Isso ó Se você Você dá muito duplo clique Galera Por exemplo Se você for fazer Uma edição No Photoshop Qualquer outro Programa aí Você acaba Sendo prejudicado Bastante Se você quiser Arrastar Algum Algum elemento Dentro ali Do editor de vídeos Ele vai acabar Dando duplo clique E vai soltar O elemento Então isso é péssimo Galera Realmente muito ruim Uma parada Que é um ponto Positivo Mas só que Também não adianta Nada Por conta Dessa má qualidade De rastreio É que o load Dele é baixo Que é Quando o mouse Começa a rastrear Isso é bom Pra jogos de FPS Porém Como o sensor Dele Não rastreia nada Acaba sendo Meio que inútil Ele ter esse load Baixo Agora galera Eu vou virar Aqui o X7 Vou fazer a mesma coisa Com o V70 O V70 Tem um PMW 3360 Ele está muito bem Implementado Vocês podem ver galera Se eu fizer Rapidão Ele vai seguir O movimento Que eu estou fazendo Vocês podem acompanhar Pela Facecam Olha só isso Eu posso fazer Mais rápido Que mesmo assim O meu boneco Aqui no CS Global Offensive Ele responde Perfeitamente O que eu estou fazendo A movimentação Que eu estou fazendo Com o mouse Outra parada Switch dele Cara O clique é perfeito Você consegue aqui Dar single shot Certinho Isso é algo Que você não consegue Com o X7 Não tem aceleração Alguma Que é quando você Move Muito rápido Mesmo muito rápido Ele faz o 360 O load dele É baixíssimo E também não tem Aquele problema De angle snapping Que é quando o mouse Força linha reta Vocês podem perceber Aqui ó Se eu tentar fazer Um movimento Em linha reta Ele vai subir E descer Toda hora Porque o meu movimento Ele não é Totalmente perfeito Totalmente reto Então mais um detalhe Que faz diferença E aí pessoal Só para tirar Todas as dúvidas Eu fiz esses dois Testes aqui No mouse tester Com 800 dpi Mesmo Esse aqui É o resultado Do sensor Do Moto Speed V70 Vocês podem ver Que está perfeitinho A movimentação Ali O gráfico E agora É o gráfico Mesmo A movimentação Feito com O X7 Olha isso galera Em vários pontos O sensor Praticamente não rastreia E tem falhas bruscas Isso daí É o que foi refletido Lá no CS Quando eu movimentei O mouse um pouco mais rápido De um lado Para o outro Bom pessoal Então só concluindo aqui Vocês puderam perceber Lá né Que realmente Esse mouse aqui Ele deixa a desejar Na hora do rastreio O que é uma parte Muito importante Na jogabilidade Principalmente em jogadores De FPS Claro que ele te dá Aqui algumas vantagens Como por exemplo Botões laterais Esse botão de duplo clique Eu não vejo muita situação Para usar Mas provavelmente Tem algum jogo lá Que você acabe Se beneficiando Com isso Tem aqui a questão De DPI Que também pode ser Relevante Para alguma outra situação Porém Na parte de rastreio Realmente ele deixa a desejar Bastante A construção interna dele É bem ruimzinha Assim É comparável A um mouse De escritório vagabundo Como aquele que eu mostrei De 10 reais Para vocês Então Eu realmente acho Que vale a pena Juntar um pouquinho Mais de grana Segurar aí Pelo menos uns 100 reais Para você comprar Um mouse melhor Eu fiz um vídeo Há um tempo atrás De mouses Com valor de até 100 reais Eu estou sempre Mostrando também Para vocês aqui Boas opções de mouses Temos aí A marca Moto Speed Se você importar Você consegue tranquilo Um mouse decente Por menos de 100 reais E se por um acaso Você tiver Um mouse como esse aqui Comenta aqui embaixo Qual é a marca Que você comprou dele Beleza? Para a gente poder saber aí A quantidade de marcas Que acabam remarcando Esse mesmo mouse Bom pessoal Eu vou encerrando Com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Vai ajudar aí Na divulgação do vídeo Minhas redes sociais Estão passando aqui embaixo Também Se vocês tiverem dúvidas Pode me chamar Através de alguma delas Tem o grupo do canal No Facebook Está aí na descrição Um abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho